Me dá por favor aqui o Capitão Jonathan Andrade, ele que é Supervisor do Giro. Oi, meu amigo, tudo bem com você? Boa tarde, Silvia, tudo bem? Primeiramente, deixa eu fazer o seguinte, me dá, Renatinha, salva de palmas, por favor, aqui para a Polícia Militar do Estado de Goiás. Pode colocar, salva de palmas. Vou agradecer sim, porque quer queira que não teve a Interpol. O que é a Interpol, meu coração, meu telespectador? Interpol é como se fosse a Polícia Nacional, né? A Polícia Internacional. Então, por exemplo, ela tem informações de todos os países do mundo. Por isso que ela se trata de Interpol. que fez a comunicação com a Polícia Federal e, em seguida, passou o recadinho para a Militar do Estado de Goiás. Foi resolvido o problema. Na verdade, Silvia, boa tarde. Boa tarde, meu amigo. A ocorrência, ela originou, ela partiu do Batalhão de Giro. Olha que loucura! Nós que municiamos, nós que demos, assim, que levamos para eles, nós estamos com esse indivíduo aqui. E é quem a gente suspeita que é eles... Ou seja, vocês perceberam que se tratava de um estrangeiro. Exatamente. Foram começar ali, fizeram, vasculharam tudo, perceberam que poderia se tratar desse cara e levaram para a Federal. Exatamente. Então, como que aconteceu, Silvia? A gente soube de um indivíduo que estava, um estrangeiro que estava utilizando documento falso. Até então, a gente não sabia do vulto, de quem, da importância que era esse indivíduo, né? E, durante, assim, o levantamento de informações, a gente percebeu, olha, é, se trata desse cara mesmo, esse cara é procurado internacionalmente. Só que, os nossos meios se esgotaram, a gente procurou o apoio da Polícia Federal, que, muito gentilmente, nos cedeu todas as informações, inclusive, nos repassando que ele era foragido, né? Os crimes que ele havia cometido e tal. Quando a gente percebeu que, olha, esse cara é um alvo muito sensível, a gente intensificou ali o monitoramento dele e, na data de ontem, a gente conseguiu efetuar a abordagem à prisão. Ô, capitão, e tinha algum comparsa? Vocês conseguiram um telefone que dizia que esse homem estava recebendo suporte? Como é que ele vivia aqui? Então, quando ele aplicou o golpe, né, na verdade, assim, em 2019, ele montou uma empresa de trade, né, sobre a fachada de trade na África do Sul, né, prometendo ali lucros aos seus investidores ali na ordem de 10%. A gente sabe que isso é impraticável, né, em qualquer sistema financeiro. E, ali, cerca de 170 mil investidores começaram a aplicar o seu dinheiro ali na esperança de ter esse lucro, né? Em um determinado momento, a gente sabendo se tratar de uma pirâmide, como uma pirâmide não se sustenta eternamente, ele percebendo que o sistema ia falir, ele, inclusive, aplicou o golpe nos seus sócios lá. Retirou toda a aplicação que era feita em criptomoeda, em bitcoin, e desapareceu da África do Sul. Eu li que seria um prejuízo de algo em torno de um bi. É, na verdade, é mais que isso, né? São, se a gente pegar ali 22 mil bitcoins e fizer uma conta rápida ali, o bitcoin hoje, ele está na ordem ali de 270, 300 mil reais, né? Você vai perceber que a calculadora ali vai faltar, vai faltar numeração, vai faltar zero. É mais que isso. Que loucura, hein? Que loucura. E que bom que ele estava... Eu queria só perguntar uma coisa. Ele estava vivendo, ostentando uma vida de luxo aqui? Como é que ele vivia aqui? Ou ele vivia disfarçadamente? Então, o que é que acontece? Ele veio para o Brasil em torno de sete meses, né? Ele estava morando em um hotel modesto, mediano, lá na cidade de São Paulo. E quem morava aqui, na verdade, é a namorada dele. Então, em torno de sete dias, dez dias no máximo, foi o tempo que a gente descobriu que ele estava aqui na cidade. Foi o tempo necessário para a polícia militar, o giro, identificar ele e efetuar a abordagem. Como é que vocês suspeitaram o capitão dele? Que tipo de coisa que levou a polícia militar a levantar ali as orelhas? Foi o fato de ser um estrangeiro utilizando documento falso, né? Aí você me perguntou sobre o padrão de vida, né? Que ele estava levando. Sim. Ele deu um dos notebooks que foi preso com ele ontem. O valor aproximado dele é de 35 mil reais. Ele deu um anel para essa namorada dele, em torno de 70 mil reais o valor dele. A gente sabe aí por fontes que ele provavelmente é dono de avião, dono de carro importado, né? Mas provavelmente é nome de laranjas, né? Que aí fica a cargo da investigação da nossa Polícia Federal, né? Meu Deus do céu! Tem um povo que é safado, né? Olha, eu até acompanhei, no início de tudo, quando essa história explodiu, as mídias digitais soltaram essa notícia e eu estava acompanhando os comentários, né? Eu sempre gosto de ler os comentários das pessoas e deixaram bem claro. Você percebeu que chega em Goiás e o negócio para? Exatamente. O bandido circula o Brasil inteiro, gente. O bandido circula o Brasil inteirinho. Ele vai lá, explode um banco ali, mas chega aqui e ele para. Ou ele vai para a cadeia e ele sai morto, porque não tem jeito, os caras querem confrontar com a polícia. Nesse caso, aonde que ele vai? Você sabe agora que ele está aqui na Polícia Federal, segue, será para a Justiça de lá? Sim, exatamente. Ele foi apresentado ontem à superintendência da Polícia Federal. Ontem mesmo, órgãos internacionais, inclusive até o próprio FBI, já entrou em contato com a Polícia Federal. Provavelmente, ele foi autuado também pelo crime de uso de documento falso, porque no momento da abordagem ele apresentou documento falso para a gente, só que a gente já sabia de quem se tratava. Então, ele ainda vai responder no Brasil por esse crime e, provavelmente, após os trâmites judiciários, a Polícia Federal deve solicitar a estadição, né? Essa namorada sabia de alguma coisa ou não? Silvia, a gente não tem condição de saber até onde ela sabe ou não sabe desse esquema, dessa fraude dele aí, né? Mas perdeu o anel. Obrigada, capitão. Obrigada. 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 Obrigada.